Glória a Deus, aleluia, quero desejar para você uma ótima noite na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, amém querido? Eu sou o pastor Daniel Fernandes, hoje nós vamos orar aqui com você e para você aqui na nossa oração da noite de hoje em nome de Jesus Cristo, amém? Estou muito feliz por estar aqui com você hoje, por nós estarmos juntos aqui intercedendo, buscando a face do nosso Deus em nome de Jesus Cristo, amém querido? Eu tenho dito que quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais vitória, crente querido que quer vitória, mas não ora, não vai conseguir vitória, crente querido que quer milagre, mas não ora, não vai conseguir milagre, então nós precisamos orar, nós precisamos interceder, clamar ao nosso Deus para que nós possamos obter a vitória em nome de Jesus Cristo, amém querido? Então se você está aqui comigo hoje, orando a Deus, é porque você está no caminho certo, você está no caminho de Jesus e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim, você está clamando a ele, então faça sempre em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje eu não quero falar muito não, já quero entrar em oração com você aqui na noite de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém querido? Vamos estar orando em nome de Jesus, poderoso Deus e eterno Pai, eu já quero te agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo, meu Pai, por nós estarmos aqui para te adorar, para te bem dizer em nome de Jesus, muito obrigado meu Deus por essa grande oportunidade meu Pai, agora nós estamos aqui te buscando meu Pai, te adorando meu Deus, agora nós estamos aqui seu meu Pai na tua presença, muito obrigado seu meu Deus e meu Pai, porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam seu meu Pai de estar aqui conosco, fazendo seu meu Pai conforme a tua vontade, no dia de hoje em nome de Jesus Cristo, nos fortalece seu meu Deus e meu Pai, para que nós possamos continuar, nós sabemos ó Deus que a peleja ela é dura, nós sabemos ó Pai que grandes são os levantes seu meu Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, mas eu creio seu meu Deus e meu Pai que o Senhor está conosco a todo momento e a todo momento meu Deus o Senhor nos dará vitória, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado meu Deus e meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que enquanto meu Pai nós estamos buscando aqui, que o Senhor vem entrar com providência meu Pai, naqueles problemas que nós temos entregado meu Deus nas suas mãos, naquela causa seu meu Pai, que nós temos entregado meu Deus nas tuas mãos, protege seu meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo as nossas vidas, guarda seu meu Deus e meu Pai, aonde nós estivermos ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai maravilhoso a tua palavra diz ó Deus, que o inimigo das nossas almas está-se meu Pai ao derredor do mundo, para mando como o leão, pronto meu Pai para nos tragar, mas eu tenho certeza que Senhor meu Pai, que maior é a vitória sobre as nossas vidas, grandes são as vitórias sobre as nossas vidas, se o inimigo ele se levanta meu Deus, ele só se levanta para cair, eu peço ao Senhor agora meu Deus, em nome de Jesus Cristo meu Pai, entra com providência agora, na vida dos teus filhos meu Pai, que estão aqui comigo agora, orando meu Pai, buscando meu Deus, intercedendo meu Pai, entra meu Pai, sobre as tuas vidas, em nome de Jesus, na tua área espiritual Senhor meu Deus, sim Senhor meu Deus e meu Pai, entra meu Pai, nas suas áreas financeiras, aonde nós não podemos fazer nada meu Pai, porque muitas das vezes nós lutamos, nós tentamos ó Deus, mas a nossa força ela é limitada, as nossas forças são limitadas Senhor meu Pai, sim Senhor meu Deus, aonde nós não pudermos fazer, aonde nós não pudermos entrar, entra meu Pai com providência agora, em nome de Jesus Cristo, tira meu Pai todo o cansaço, tira meu Deus todo o desânimo meu Pai no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, a qual muitas das vezes os seus filhos estão Senhor meu Pai, sim Senhor meu Pai, dá ânimo meu Deus, assim como o Senhor falou com Josué, que ele deveria ser forte, corajoso e ter bom ânimo, é o que eu clamo Senhor meu Pai, eu peço para os teus filhos que estão aqui orando junto comigo, para que eles possam ter bom ânimo, para que eles possam meu Pai, não desistir Senhor meu Pai na caminhada, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado Senhor meu Deus e meu Pai, por mais essa grande oportunidade, de estarmos aqui clamando ao Senhor, te exaltando Senhor meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém querido, que Deus ele venha te abençoar grandemente, em nome de Jesus, quero dizer para você que amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, às seis horas da manhã, para estar trazendo uma palavra de Deus para você, amém, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.